Na contracapa do Bom Dia, tá aí o goleiro Grit, que é o seguinte, ser goleiro no Ipiranga não é fácil, principalmente depois da lenda Carlão. Todo mundo que vem de lá depois desse cara acaba sofrendo. E tu conversou um pouquinho com o Grit, é isso? Da base e titularidade? Exatamente. A gente fala um pouquinho da história do Grit dentro do Ipiranga. O Grit foi da base do Ipiranga, depois ele foi para o Grêmio e aí acabou voltando em 2016 para atuar já no time principal. Acontece que em 2016, principalmente em 2016, mas no ano de 2017 ele jogou muito pouco, foi muito pouco aproveitado. E com o Márcio Nunes ele teve muito mais chance, ano passado se eu não me engano foram 15 jogos, esse ano foram mais de 30 já. Então o Grit, inclusive o Campeonato Brasileiro, o Grit ganha evolução dentro do Ipiranga. E ele fala um pouco sobre isso nessa reportagem que a gente fez com o goleiro do Ipiranga. Vamos acompanhar então um pouquinho desse papo do Edson com o Grit agora aqui na TV Bom Dia. Te liga. Do ano em si para ti, né? Tu vem sendo mais aproveitado esse ano do que foi o ano passado. Como é que tem sido para ti estar no Ipiranga, ter essas oportunidades que tu vai entender, jogos importantes sendo utilizados aí pelo Márcio. Como é que tem sido o ano aí para ti? Eu procuro aproveitar o máximo possível, né? Esse ano já são quase 30 jogos, acho, desde o início da temporada, né? No passado foram um pouco menos, uns 15, menos da metade, talvez. Eu procurei aproveitar as oportunidades, sim, né? Tive sequência, depois fiquei um tempo sem jogar, voltei. Sempre procurei fazer o que é pedido dentro do nosso modelo de jogo, né? Que a gente tem algumas... Uma forma de jogar um pouco diferente de algumas outras equipes, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, do acesso, como foi o campeonato. Se ele seja não, né? Que engloba o Brasil todo, se tem um pouco mais de uma abertura, uma qualidade. Mas, sim, eu vejo que foi uma evolução para mim, né? Tanto na parte da experiência, que joguei jogos importantes, como tu mesmo disse, né, Edson? E agregou tanto para a minha experiência como tecnicamente, que também tu vai... Tu se sente mais à vontade para fazer algumas coisas dentro das partidas, né? A gente ficou sabendo nos bastidores que, no final do ano passado, teve alguma oportunidade, ou no início do ano, talvez, alguma oportunidade de ir para outro time. Até tinha gente que dizia, olha, a gente tem que sair, jogar mais. Tu acha que foi acertado o fato de você ficar no Ipiranga esse ano? Quanto acertado foi essa tua decisão de permanecer? Primeiramente, foram algumas sondagens, né? Para falar nada concreto, digamos. Mas eu sou bastante identificado com o Ipiranga, né? E ano passado, sim, foi um ano que eu não tive tantas oportunidades. Tanto o fato de que tinham dois goleiros que estavam em ótima fase, né? Sempre deram a resposta solicitada. Eu fui ter uma sequência mesmo, mas para o final do ano, né? Mas eu acho que foi, sim, tomei uma decisão correta. Alguns momentos também esse ano, claro, boa parte da Série C não atuei, mas tive um número maior de jogos. E, bem, apesar da pouca idade também, sempre tem, todo jogador tem o desejo de jogar, né? Mas eu acho que eu soube esperar meu momento e fui recompensado com essas oportunidades desse ano. Essa evolução que tu teve ao longo do ano, essa maior quantidade de jogos que tu já fez aí, enfim, isso te habilita daqui um pouco a ter um ano ainda melhor em 2019? Tu já está pensando em permanecer no Ipiranga, daqui um pouco ter mais chances no Brasileiro, que foi uma competição que, por exemplo, você não jogou muito esse ano. É, primeiramente, o foco agora é na Copinha, né? Que, enfim, o objetivo é conquistar a vaga na Copa do Brasil, independente do jeito que seja. Mas eu acho que sim, né? Eu acho importante a cada ano tu estar evoluindo sempre mais. De 2016, que foi quando eu cheguei, até 2018, eu pude perceber que eu, sim, fui evoluindo. E, enfim, não sei como as coisas vão acontecer daqui pra frente, mas se permanecer em 2019, pretendo evoluir mais ainda do que foram nessas temporadas anteriores, né? Você tem uma referência importante aqui dentro do clube, que é o teu pai, né? Embora ele não tenha sido goleiro, tenha sido, mas jogou ali na defesa. Vocês conversam bastante, ele te passa dicas, como é que é o dia a dia, assim, de vocês? Até porque ele está aqui dentro do clube também, né? É, na verdade, mais a gente conversa sobre os jogos, né? Porque, em função dos treinamentos, assim, ele sempre está fazendo alguma coisa dentro do clube ou algum outro serviço, enfim, que ele tem que fazer. A gente acaba não conversando muito, tanto que ele não pode acompanhar. Mas, sim, bem, ele não foi goleiro, né? Mas ele entende de uma forma geral e sempre que, depois das partidas aí que ele está assistindo, a gente meio que faz um feedback, entendeu? Ele me passa o que ele acha e a gente discute, mas... Sempre importante, né? Um cara como ele, que jogou vários anos, ele só tem a agregar pro meu conhecimento.